E vocês sabem que o brasileiro não pesquisa antes de fazer. Nós fazemos por impulso, sem mesmo saber se é bom ou não. Então o que acontece? Eu moro em São Paulo. Então não tem um dia que eu não vejo alguém usando o Nubank. Ou em farmácia, padaria, açougue, ou seja, o Nubank, o mundo roxo, está espalhado pelo mundo inteiro. E isso nós temos que tirar o chapéu do Nubank, porque realmente ele é muito assertivo. A sua parte de marketing é muito forte. E isso nós temos que tirar o chapéu, porque se fosse mentira, eles não seriam o maior banco digital da América Latina. Se fosse mentira, o Nubank não tem. A gente pode adquirir o cartão sendo correntista ou não correntista do banco na conta digital. Ele pode solicitar o cartão Black do Nubank, o cartão Platinum, ele mesmo não sendo correntista. Então essa é uma das vantagens do Nubank para com os clientes que não querem ter a conta, só querem ter o cartão. E é possível ter o cartão não tendo a conta do Nubank. Bem, um dos pontos principais que hoje eu fiz uma análise desse cartão, e por que todo mundo sabe que o cartão não é bom, mas todo mundo quer o cartão Black do Nubank. E é muito simples. Como o Nubank é muito forte no gogó, no boca a boca, um cliente fala para um, um fala para um, um fala para um. E vocês sabem que o brasileiro não pesquisa antes de fazer. Nós fazemos por impulso, sem mesmo saber se é bom ou não. Então o que acontece? Eu moro em São Paulo. Então não tem um dia que eu não vejo alguém usando o Nubank. Ou em farmácia, padaria, açougue. Ou seja, o Nubank, o mundo roxo, está espalhado pelo mundo inteiro. E no Brasil, o Nubank é muito forte. Aqui em São Paulo, todo mundo usa Nubank. Padaria, farmácia, açougue, restaurantes. E eu frequento restaurantes tão simples com esses cartões. No caso, o Ultravioleta, é justamente duas coisas que levam o cliente a querer ter esse cartão. E vocês vão confirmar comigo. Primeiro, o Nubank é de metal. Então, por esse cartão ser de metal, o pessoal acha exclusivo e luxuoso. Segundo, raramente esse cartão, quem tem esse Black do Nubank, pegaria esse Black em um outro banco. Então o Nubank foi o primeiro que trouxe esse conceito do Black de metal para o Brasil. E trouxe para os clientes que eram fãs do Nubank. E esses clientes têm o cartão, é de metal, é bonito tirar da carteira. Luxuoso, metal, bonito, tal, Black e tal. Então, quem tira da carteira esse cartão, sente-se privilegiado de ter esse cartão do Nubank. O Black, né? E o segundo ponto que o Nubank atrai os clientes a terem esse cartão é isso daqui, ó. Justamente os 200% do CDI. Muitas pessoas, vocês sabem que não sabem o que é investimento. Você usa o cartão, R$ 5.000, ganha 1% de cashback. O cashback parado na conta do Nubank, ele pode chegar a 200% do CDI, mediante, se a pessoa deixar o dinheiro ali um ano, aí ela vai ganhar 200% do CDI. Esse dinheiro tem cobertura do FGC? Ele tem cobertura do FGC se ele estiver investido no CDB com garantia do FGC. Porque o Nubank trabalha com o RDB e o CDB, né? E aí o que acontece? Esses dois pontos é o ponto principal do cliente do Nubank. Por quê? Porque eu, gente, viajo para muitas salas VIPs. E praticamente em todas, o cliente do Nubank é barrado. Todas. Na W, lá onde Ribeirão Preto foi barrado, na Plaza Premium Terminal 2 foi barrado, o Marcelo Cassini já viu cliente do Nubank sendo barrado, membros do nosso canal viram cliente do Nubank lá em Belo Horizonte ser barrado, cliente do Nubank lá em Campinas ser barrado, cliente do Nubank na sala Terminal 2 ser barrado, ou seja, o cliente do Nubank, na cabeça dele, por ser um cartão Mastercard Black e ser de metal, e ser ultra exclusivo do conceito Nubank, o cliente do Nubank acredita que esse cartão é ilimitado e que te dá acesso às salas VIPs. No entanto, esse cartão do Nubank, ele só tem acesso à sala VIP da Mastercard Black, que é no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, para voos internacionais. Eu mesmo já mostrei para vocês que eu coloquei uma cliente do Nubank do Nordeste, eu estava lá na Plaza Premium viajando para Miami, e ela estava lá no terminal antes do embarque, ela tentou entrar, ela me viu, ela me chamou, eu fui e coloquei ela para dentro, de graça, e paguei para ela ainda o acesso no Terminal 2, da outra sala da Plaza para ela poder usufruir de graça, ela me agradeceu, eu já falei para vocês sobre esse assunto. Então, dentro desse conceito mundo Black e Nubank, a maioria dos clientes do Nubank, a maioria acham que esse cartão tem acesso à sala VIP, que ele é um bom cartão, e que ele traz grandes benefícios. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, é justamente o que o cartão te dá normal. Olha bem, o cartão do Nubank, ele dá 1% de volta de cashback, como qualquer outro cartão. Só que 1%, eu vou mostrar para vocês, o tanto que isso nos induz a querer ter esse cartão. Presta atenção. Calculadora na tela, vídeo, vamos lá, foco. Você imagina um cliente do Nubank gastando R$ 10.000 nesse cartão. R$ 10.000 vezes 1% seria R$ 100. R$ 100. Preste bem atenção. R$ 100 a 200% do CDI, teoricamente dobraria os juros sobre os R$ 100. Não que os R$ 100 vai dobrar. O que vai dobrar é os juros dos R$ 100 no CDB. Só que a pessoa acredita que vai dobrar o capital. Porque as pessoas que têm o cartão do Nubank, a maioria, segundo as próprias revistas, quando divulgam o Nubank, queira de baixa renda. Só que quando o cliente do Nubank ganha R$ 100, ele acredita que vai ganhar R$ 200. Porque é 200% do CDI. E ele não entende que é um percentual que vai acrescer sobre os R$ 100. Agora, preste atenção. Essa mesma compra no Nubank que pontua R$ 2.2. R$ 10.000 dividido pelo dólar de 5, multiplicado por R$ 2.2, daria R$ 4.400 pontos. R$ 4.400 pontos no dobra vezes 2, o cliente da Smiles na Azul poderia ganhar R$ 8.800. Ao custo que o BRB mendeu por R$ 30, ou vamos colocar a pior hipótese, R$ 22, ele teria R$ 193. Então, esse cliente aqui, se ele pegasse esses R$ 193 e colocasse num CDB que pagasse R$ 120, R$ 130 do CDI, ele sim dobrou o capital. Esse cliente dobrou o cashback nessas condições. R$ 11.000